Não leve a mal Poesia, compor sem harmonia Samba é minha filosofia Não leve a mal, não leve a mal Meu samba é mesmo assim, mesmo assim Versos de amor, bandeira e tamborim Não é legal rimar sem poesia Compor sem harmonia Samba é minha filosofia Escuta aí um samba de candeia Quem expressão faz bem ao coração Meu bom, cresci numa roda de samba No meio desta gente bamba Que faz nossa raiz Deixa eu te dar um conselho de amigo Mas faça-se este juízo De alguém que samba e é feliz Cante um samba de roda Faça um tema preciso No samba tem que haver mais compromisso Seja num partido alto Ou numa roda de amigos No samba tem que haver mais compromisso Não leve a mal, não leve a mal Aí sim Meu samba é mesmo assim, mesmo assim Versos de amor, bandeira e tamborim Batucada de responsabilidade Não é legal rimar sem poesia Compor sem harmonia Vamos chegando Samba é minha filosofia Não leve a mal, não leve a mal Meu samba é mesmo assim, mesmo assim Versos de amor, bandeira e tamborim Tudo nosso Não é legal rimar sem poesia Assim eu vou até de manhã Compor sem harmonia Samba é minha filosofia Escuta aí Um samba de candeia Tem expressão Faz bem ao coração Meu bom, cresci numa roda de samba No meio dessa gente bamba Que faz nossa raiz Deixa eu te dar um conselho de amigo Mas faz racismo Mas faz racismo este juízo De alguém que samba e é feliz Vamos lá Cante um samba Cante um samba É mesmo assim Não leve a mal 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 Não leve a mal